Que é o Bar Léo, no centro de São Paulo, na Rua Aurora. É engraçado que o Léo, em momentos diferentes e por razões diferentes, ele fez parte de conexões importantes da minha vida. Meu pai é advogado e trabalhava no centro da cidade, trabalhou no centro da cidade a vida inteira. E um dos programas que eu mais gostava quando era criança era ir trabalhar com meu pai aos sábados. Estudava, ia no colégio e tal, e sábado eu brincava de trabalhar com ele. Ele ia trabalhar de verdade e eu ia junto com ele para o escritório dele no centro. E o grande barato dele também era ir para o escritório terminar rápido e encontrar os amigos para tomar um chopp no Bar Léo. E eu adorava esse programa porque era o momento que eu tinha de estar com meu pai e de participar um pouquinho da vida adulta dele de homem, com os amigos, e eu ficar observando aquela vida. Ele no trabalho e ele se divertindo com os amigos. E impreterivelmente, todos os sábados que eu ia trabalhar com ele, ele trabalhava quando dava meio dia, meio dia e meia, a gente ia a pé até o Bar Léo, do escritório dele até o Bar Léo. E para mim era um dos programas preferidos que eu tinha, por todas essas razões e por ser uma conexão minha com meu pai. E eu achava o máximo aquele bar pequenininho, cheio de gente, só os homens se encontrando, só os amigos se encontrando. Eu não entendia exatamente porque todo mundo gostava tanto daquele lugar, mas todo mundo super alegre, todo mundo se conhecia, os garçons conheciam os frequentadores, os frequentadores se conheciam entre si, e todo mundo se cumprimentava, chamava meu pai pelo nome dele. Eu falava que coisa maravilhosa, que é ser homem, adulto e poder frequentar um bar, que parece um, sei lá, um clube, todo mundo se conhece. E aí o Bar Léo sempre fechou cedo aos sábados, né? Então daí meu pai morrendo de medo de chegar atrasado em casa para o almoço. Chegava atrasado, mas ficava sempre morrendo de medo de chegar muito atrasado. E aí a saideira, toma o último chopp, pega e vamos rápido para casa de volta, que tem almoço, tua mãe está esperando. Tinha toda essa tensão também, que era legal participar com ele dessa tensão, dessa pequena transgressão dele também. E o Bar Léo, eu me lembro de talvez o primeiro bar que eu tenho uma memória na minha vida, de ter entrado num bar, era essa coisa de ir ao Bar Léo durante o dia e aos sábados, né? Depois, na idade adulta, numa fase de uma amizade com quatro caras que faziam parte da minha convivência de início de carreira e tal, a gente adquiriu um hábito de quase todos os sábados a gente também se encontrar para tomar um chopp e bater papo, né? Sobre a vida, falar mal da chefe, da empresa, onde trabalhava, do trabalho e coisa e tal. E grande parte desses sábados, o Bar Léo era escolhido pelo grupo todo como nosso ponto de encontro. A gente começou a desenvolver, e talvez, no meu caso, quase por imitação do meu pai lá atrás, usar o Bar Léo como um ponto de encontro de amigos que iam desopilar um pouquinho aos sábados tudo que de pesado tinha acontecido ao longo da vida. E esse hábito para a gente, para esse grupo, eu com esses outros quatro amigos, esse hábito ficou tão forte, tão importante para a gente, era o dia mais legal da semana e coisa e tal, que ele acabou se transformando numa inspiração do primeiro empreendimento que a gente fez juntos, que foi a montagem de um bar, de fato, o bar original, que na nossa cabeça era o nosso Bar Léo, né? O nosso insight, a nossa motivação, a história que a gente quis contar quando a gente começou a empreender foi exatamente de a gente montar o nosso bar perfeito, que tinha muito a ver com a experiência que a gente vivia dentro do Bar Léo aos sábados, né? O original foi muito montado com aquele sentimento do nosso encontro de sábado no Bar Léo. E o Bar Léo está lá, ainda no centro de São Paulo, numa área super complicada da cidade, no meio da Cracolândia, no centro antigo de São Paulo, mas ainda está lá vivo, passou por várias fases, ele ainda está lá vivo, acho que um símbolo também da cidade, da boemia, da convivência, da coisa também de agonizar e não morrer, dos contrastes, de ter uma coisa de entretenimento incrível no meio de uma área degradada e super complicada. Para mim, o Léo talvez represente a minha conexão com o mundo adulto dos bares, do encontro entre amigos e tem essa relevância também para mim de ter se transformado numa inspiração até da minha carreira profissional do que eu sou, do que eu faço hoje em dia, do que eu gosto de fazer. Música 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 Música